Pois é. Estavam perseguindo direto, entendeu? E secaram o parente lá, só que não conseguiram, entendeu? Enxergaram assim, encostaram perto de mim e viram duas pessoas, né? Quando a Ibama fazia operação no nosso território e eles paravam a serraria. Aí, quando levavam cinco dias, novamente o serraria voltava para trabalhar. A gente se organizou, a gente começou a fazer ação no nosso território. Aqui era a entrada dos madeireiros e hoje não tem mais. Você sabe que a gente não quer que venda madeira, vocês puxaram ele. Seis dias assistindo. De pé agora, agora vocês vão de pé. Nós vamos tocar esse caminhão, vocês vão tomar prejuízo também. Assim como nós pegamos prejuízo, vocês hoje... Ela hoje não dá para nós, nós vamos no carro, não? Não. Vamos de pé? Como é o nome dele aí? É o Cormo, tu sabe quem é ele. Cormo de onde? Cormo de onde? De onde, Diniz? Do Guilherme, homem. O que que ele faz lá? O Cormo é o madeireiro, senhor. Rapaz, eu sei trabalhar pra ele. É? Cormo de onde todo mundo vem aqui. Porque assim, aqui eles fez armadilha, né? A estrada principal aqui, aí tem um armado areal. Eles fizeram esse caminho aqui, pra fazer armadilha. Aí eles deixam a moto bem aqui, esse lugar bem aqui, eles guardam a moto. Aí que aconteceu. Seis horas da tarde, Osébio vindo do Grupo Iuna. Aí ele mandaram parar aqui. Ele falou pra ele, para aqui, é isso. Aí seguiu a viagem. Quando passou do cara, ele atirou na costa. Passou voando, acho que ele vai atirar não, né? Passou voando, o cara tirou. Tá! Aí Osébio falou e pegou bala que vem aqui, nas costas. Tá doendo pra ele, né? Ele falou aí, vem quase 80 metros. Ele nos parou. Ele caiu, garoto de morte. Tá bravo com ele, né? Esse dia, aí ele parou. Não se... Aceita mais pra liberar a armadilha pra eles, entendeu? A polícia tá bravo, escondida aí, entendeu? Aí mandou ele... Mandou o pistoleiro, né? Marcar ele, entendeu? Marcar ele, tem숟co na apostlesa. Marcar ele, vamos lá! Marcar eleirona e isso M. Boquevel. M. Boquevel. Muito hinge, tado... E as caças, e embora quando os madeireiros estavam aqui perto, muito zoado, caminhão, trator, e as caças eram difíceis aqui perto, hoje não, perto aí tem caça, tem porcão do mato, né, porcão, tem catitu, tem ando, anda tem muito aqui, mas não mata não, deixa crescer, aumentar, né, jabuti, hoje tem muito aqui, peixe também no rio aqui, mesma coisa, quando o pessoal explorava aqui, muito caçador, muito pescador, hoje não, não tem mais pescador, nós tiramos tudo, na verdade essas pessoas, não é só daqui, vem de fora, como tinha movimento, o pessoal vinha chegando mais perto, como nós fechamos tudo, foi embora, essas pessoas que trabalharam, exploraram, e hoje eles são inimigos da gente, então nós fizemos nossa paz, fizemos nossa paz, o governo, o estado, o governo federal, também tem que fazer a paz dele. toda a paz, assim na derrima, nosAd 화가, todo o governo, agora é um grande Ogone Matters, e hoje em dia, hoje em dia, hoje Obrigado.